Olá aí turma, bom dia! Hoje eu vou estar passando uma dica legal pra vocês aí, tá sempre fazendo uma limpeza aí no seu chaque, até então um colega fez uma pergunta pra mim, né, o que eu usava pra deixar os rádios limpinhos, né, e bacana, qual que eram os produtos, e eu nunca vi ninguém fazer um vídeo assim, ensinando o pessoal como é que faz, isso aí vai ficar bem bacana. Vamos lá pessoal, o produto que eu uso aqui em tampas, tá, às vezes eu uso até no painel também, né, desses radinhos pretos, é esse produtinho aqui, que você acha facilmente aí no mercado, é renovador de para-choque, ele ficou meio com medo que com o tempo isso aqui não poderia ressecar, eu falo, não, isso aqui é cera de carnaúba, eu já usei ele, o meu primeiro teste foi numa Honda Bis, a Honda Bis, ela tem aquele painel interno ali, do guidão assim, que desce até embaixo assim, ele é preto, e quem tem Honda Bis sabe, aquilo ali começa a ficar meio acinzentado, esbranquiçado, né, aí eu comprei pra fazer o teste ali, e na placa ali também, né, para lama de placa, ele fica acinzentado, então o que que eu fiz, comprei um desse pra fazer o teste, rapaz, o resultado foi eficiente, aí eu usei no para-choque do meu carro, usei, né, então o problema de ressecar, não há problema nenhum, não vai ressecar porque esse aqui é específico pra para-choque, o para-choque do carro a gente sabe, né, que ele tá exposto ali ao tempo, várias temperaturas climáticas aí, né, sol, chuva e etc, então pessoal, vou mostrar como é que eu aplico, tem alguns materiaizinhos aqui, tá, é uma serinha, pode virar, não tem problema nenhum, uma serinha, você passa, não muita coisa, tá, aqui é um PTT, uma cabeça de PTT bem suja que eu escolhi pra mostrar pra vocês, tá, ó, tcharam, olha aí pessoal, aqui, uma tampa pessoal, olha aqui, uma tampa, ó, tá bem opaca, tá, ó, ó, tá vendo, deixa ela agir por um tempo aí, aqui também, deixa agir por um tempo, o cabinho do PTT, tá fazendo uma filmagem com o meu celular, minha esposa pegou o dela lá, ela veio me descaixar, porque dela é melhor, de fato é mesmo, né, isso aqui já é a segunda vez que eu tô fazendo o mesmo vídeo, olha aí pessoal, ó, Então, ó, 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 passar ali nos meios, você já pega o cantinho da espuma, ó, 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 e vai indo, tá, ó, ficou novinho, ó, ó, a diferença aqui que tá meio opaco, né, não tá tanto, porque minha mão ainda tem gordurado, tá, ó, mas deixa eu ver se tem alguma parte que tá aqui, ó, bem opaco aqui, um aqui, ó, e não tem perigo de ressecar, tem alguns produtos aí que resseca e o cabo vai descascando tudo, tá, essa aqui é a minha dica pra tampa e painéis, tá, vamos aproveitar o encerro aqui, essa chavinha, deixa eu já tá fechando isso aqui, então, nota bem essa marca aí, pessoal, eu usei essa aqui, eu usei vários, né, mas esse aqui foi o que eu mais gostei, tá, vocês acham ele facilmente aí da Robert Lux aí, né, ele é um renovador de para-choque, gostei bem desse produto, viu, não tô fazendo comercial porque eu nem conheço povo aí, não ganho nada deles não, tá, é, fazendo mais pra ajudar vocês mesmo, aproveitar esse encerro aqui que eu tô mostrando pra vocês, essa chavinha é a chavinha do PTT, é a chavinha que fica interna que você faz isso aqui, ó, olha, pessoal, a diferença, então é a chavinha, essa aqui é o PTT, isso que é o PTT, tá, essa chavinha é o PTT, ele inteiro, ele é o microfone, mas então todo mundo conhece como PTT, fica como PTT, quem sou eu pra corrigir alguém, já que eu erro mais que todo mundo, né, você pega, aperta a chavinha, aplica WD-40, esse é o cara, tá, aplica o WD-40, ele é oleoso, tá, espera ele agir por um tempo, né, passou o WD-40, você já fica aqui, ó, apertando a chavinha, ó, entendeu, que ele vai tirar toda a sujeira, e depois o limpa contato, limpa contato elétrico, esse aqui é a secagem rápida e ele é seco também, tá, aí você passa bastante pra escorrer o óleo, entendeu, ele não vai ficar oleoso, não vai ter perigo juntar poeira, né, umidade, alguma coisa, então, ele vai fazer uma boa proteção, tanto aí quanto no conector, quanto, é, tanto quanto aqui também, né, no conector do PTT do rádio, conector de, entendeu, eu faço uma limpezinha sempre, principalmente aqui, aqui cria muito zinabre também, né, no conector, é bom pra sempre tá revisando, se usa antena Maria Mole, né, aquela antena que tem os terminal, aquele terminal é o seguinte, pessoal, eu fiz um vídeo aí atrás, que eu estanho ele inteirinho, porque aquele terminal, vocês compram esse terminal, olhar e molhar ele na água e colocar no sol, entendeu, no dia seguinte você vai lá, o trem já tá tudo enferrujado, tá, vamos lá, segunda dica, a segunda dica ou a terceira dica, é, bom, a dica, pronto, esqueci, pra limpar esses botõezinhos cromados, né, os Knobbs, arranca um por um, tá, coloca ele dentro de um copo, uma caneca, um potinho de manteiga, sei lá o que vocês vão usar aí, entendeu, cubra eles com vinagre de álcool, tá, vinagre de álcool, e joga uma colher de bicarbonato de sódio, espera ela fazer o efeito, né, deixa ali um tempinho de molho, daí um, questão de uma horinha de molho, aí você vai lá, tira, leva debaixo d'água com um sabãozinho, né, detergente neutro, uma escovinha de dente, limpa eles todinho, e seca eles, tá, só pra eles, pra, passa um ar, se tiver força no sopro, assopra eles, pra eles ficarem sequinhos, o painel, eu já não, né, o painel eu já não indico fazer isso aí, porque ele tem serigrafia, o painel é uma coisa que você tem que levar lá, né, tirar ele, saca ele fora, você tira todos os Knobbs, os quatro parafusos, dois desse lado, dois desse lado, puxa o painel, né, esfrega com uma escovinha macia também, pra não arranhar o cromo, nem arranhar a serigrafia, pega um sabão normal, detergente, né, não vai colocar sapólio, é, veja, que veja, às vezes pode arrancar a serigrafia, viu, pessoal, eles, é forte aqueles produtos, então eu uso sempre, lavo bem com sabão mesmo, né, sabãozinho, detergente neutro, é, aqui nesse rádio aqui, eu tô fazendo uma, uma restauraçãozinha, e esse acrílico aqui, ó, você pode ver que ele tá brilhando, olha lá meu dedo, ó, ele tava bem opaco, pra ele voltar a ficar desse jeito, tirar aquele tom amarelado que ele tava, e uma embaçaçãozinha, que ele tava meio embaçadinho, o que que eu fiz? Arranquei, saquei ele, passei nele fora, fora, pasta de dente, tá, pasta de dente dos dois lados, esfreguei ele, né, com uma esponjinha assim, uma esponja assim, não pode ser esponja que seja agressivo e arranhe, né, que o acrílico já sabe, ele arranha facinho, esfreguei bem a pasta de dente nele, e fui debaixo da água, esfregando com pasta de dente, beleza, ele já voltou sempre por, é, 70% ali, depois, pra ele ficar assim, o que que eu fiz? Dei um banho nele de vaselina, sabe essa vaselina que o pessoal usa pra queimadura, e etc, né, que quem usa essas coisas aí já sabe pra que que usa, ou se não tiver vaselina, pode ser o óleo de comida mesmo, esse óleo normal, óleo de soja, passa, né, desdornado, espera um pouquinho, pega um papel higiênico, macio, ou então uma flaldinha descartável, é, não é flaldinha descartável, como que chama aquele negócio lá, lencinho umedecido, né, retira, né, mas eu gosto de usar o papel higiênico, né, que ele absorve melhor a gordura, passa, tira, dá outro banhozinho, espera de novo, aí você vem tirando ele, né, pega uma flanelinha depois, sequinha aí, faz um polimentozinho nele, ele fica assim, ó, novinho, tá, fica novinho, ó, ó, vocês podem ver lá que tá refletindo mesmo, ó, ó, se não ver, né, tem um, aqui, você não vê uma ranhura ou nada, então, bem bacana, pessoal, um, tô fazendo esse vídeo aí, em intenção de ajudar vocês, vocês fazem o que vocês quiserem aí, entendeu, não me responsabilizem em nada, tá, outra dica que eu posso dar pra vocês, tem pessoal aí que eu vejo aqui, tem alguns rádios, chega aqui, o pessoal vê alguns vídeos, às vezes, meu, de outro pessoal, que a gente, às vezes, passa uma camada protetora de verniz, né, e, porra, de ficar bacaninha de novo e evitar, eu vou tá explicando pra vocês, já que tem alguns técnicos aí que faz vídeo descendo malha no serviço dos outros, eu não sei, se ele teve tempo pra assistir meu vídeo, pra assistir malha, é porque ele não tem serviço, mas vou tá explicando pra vocês, entendeu, o rádio, você tem que tá certificado disso aqui, ó, você tirou ele da tomadinha lá, você liga o rádio, o que que acontece, ele vai clarear rapidinho e descarregar o capacitor, porque ele armazena um pouquinho de carga, então, é bom que o rádio esteja sempre descarregado. Limpeza na placa, álcool isopropílico, use outro tipo de produto, existe produto, existem pessoas que usam produto mais forte, mas, é, não é aconselhável não, né, até por causa de uma intoxicação, ou ser agressivo com sua pele, usa um álcool isopropílico, uma escovinha de dente, esfrega bem forte, vai jogando em partes, esfregando, esfregando, espera secar, o que que acontece, ele vai ficar meio esbranquiçado, às vezes ele dá uma esbranquiçada na PCB, né, aqui na placa, dá uma esbranquiçada, aí você pega a escovinha, vem esfregando, esfregando, até tirar o branco, os brancos sapos. E, para pintar, pessoal, não usa verniz aí, igual o pessoal está usando verniz naval, verniz de madeira, o verniz tem que ser verniz apropriado para PCB, existe aí em eletrônica, não é tão caro, aí você vai passando, né, aos poucos, né, você pega uma esponjinha também e vai passando assim, ó, aos pouquinhos, né, e eu mesmo gosto de usar o spray, ele é um pouquinho mais raro de encontrar, mas ele é bem mais fácil, você já... Agora eu vou explicar uma coisa, vou tentar explicar uma coisa, aquele pessoalzinho, né, que gosta de fazer vídeos defamando os outros, o negócio do verniz e bababá, ai que verniz, não sei o que, o verniz está me cegando, o verniz quase me matou, mas deixa de ser Nutella, aprenda a trabalhar, pô, verniz, essa plaquinha, ela está invernizada, e não foi eu que invernizei, ela vem de fábrica, alguns equipamentos novos, maioria, alguns não, maioria, ou todos, vou dizer, né, tanto de TV, de celular, de, entendeu, todas as placas, ela vem invernizada, tá, então, já que gosta de criticar, pagar de pica da galáxia, então, está explicando, por que que vem o verniz, meu amigo, você não sabe, né, umidade, tempo, calor, ela pode, causar no, no, no circuito, uma corrosão, tá, é, maresia, alguma coisa, causar alguma coisa, para danificar a placa, o verniz, é uma película, protetora, tá, das ilhas, e trilhas, tá bom, então, se você não sabe, meu amigo, antes de ficar, falando aí, que o pessoal faz, porque não é todo mundo, que faz igual não, tem muitos, já teve rádio aqui, que o pessoal, pintou com verniz de madeira, então, essa dica que eu estou dando, usa verniz, para perceber, nada de excesso, entendeu, nada de excesso, bem nevezinho, se for passar, não, é, até então, eu, penso, para que procure um responsável, para fazer isso aí, né, se sua plaquinha, está bem danificada, então, é bom que use, que leve, né, até um técnico, até uma pessoa que, tenha responsabilidade, tá, vou pegar placas aqui, para o livro, aqui, né, do livro, não, é, perdão, meu cemitério aqui, não está mostrando, olha aqui, ó, por mais velha que está, você vê que ela tem um verniz, ó, isso aqui são tudo sucatinha, tá, todas as placas, vem vernizada, e já vem pelo fabricante, tá, se eu usei, um produto, um álcool, ou, que seja, um thinner, né, igual eu já vi, a pessoa usa até thinner, tá, ó, ó, aí pessoal, a dica é essa aqui, ó, vou usar o, álcool isopropílico, tá, esfregue bem, nada de excesso, pode ver, ó, que essa regiãozinha aqui, ó, se você olhar, assim o celular, acho que não dá para ver legal não, tá vendo, mas eles são bem amarronzadinho, porque quando ele solda a ilha, o próprio verniz, né, ele dá aquela espalhada, dá um tom amarelado, tá, e aqui, ó, eu já limpei, você pode ver aqui que as trilhas estão limpinhas, tá, as ilhas estão limpinhas, a diferença, quase não dá muito para ver no celular, olha aqui, e olha aqui onde está limpo, tá, então, se eu usar algum produto aqui, tipo, um álcool isopropílico, um thinner, uma gasolina, né, e eu não uso, eu uso álcool isopropílico, eu não uso gasolina, nem thinner, não, esfrega igual vocês viram aqui, até cansar o braço mesmo, mas esfrega para sair, entendeu, aqui, agora, dá para vocês já ver, aqui está brilhando, e aqui está opaco, por quê? Eu tirei o verniz da camada protetora, então, o que que acontece, se é uma área que tem umidade, igual o gabino de caminhão que tem interclima, ar-condicionado, é, essa parte aqui está protegida, porque ela tem uma camada de verniz, e aqui onde eu limpei, ela vai estar desprotegida, então, é bem fácil, aqui, começar uma corrosão, tá, uma pequena corrosão, e enferrujar, entendeu, igual aqui no passo, né, é, os cristais, é bem fácil, bem, tá, como se diz, não está imune, né, ela está bem exposta aí, a qualquer mudança climática, que seja, ou maresia, ou ar-condicionado, então, essa parte está desprotegida, o que que eu tenho que fazer agora, para proteger isso aí, para, que fica, né, aqui onde eu já não limpei, né, e aqui onde eu limpei, então, aqui vai estar protegido, porque tem uma camadinha de verniz, bem fininha, e aqui não, não tem, né, então, o certo é eu envernizar, para proteger aqui também, vamos supor que eu fiz uma manutenção, aqui nessa região, limpei, e agora eu vou entregar assim, você acha que está certo? Negativo, o mais correto seria eu limpar ela, inteira, e dar uma aplicada de verniz, para proteger, para só assim, meu serviço está garantido aí, de, ah, pessoal, eu já vi vários rádios que chegam aqui, vocês pegam esses rádios antigos aí, né, pessoal que trabalha na bancada também, esses rádios antigos aí, o que que acontece, vem com as trilhas tudo enferrujadas, tudo levantando, isso aí foi porque alguém limpou antes, o pessoal usava muito antigamente o thinner, limpou e não envernizou, então, ele estufou para cima, e começou a correr, valeu turma, obrigado aí, essa é a dica que eu pude passar para vocês por hoje, vamos que vamos, espero que vocês tenham entendido, valeu!